Como era a estrutura do serviço médico do tribunal naquela era? Era chamado de serviço social. 83. 83. Era um serviço social. Só tinha o doutor Cristóvão, o doutor Waldir e o Jacques, que entrou depois, que era um ortopedista. E tinha o Waldir, que era dentista também, funcionava do lado. E era um serviço social que atendia só as posses. Falei, mas serviço médico que atende só posse, não tem sentido um negócio desse. Eu acho que nós temos que mudar isso aqui. Ah, não era um serviço médico regular? Diário, contínuo? Não, não. Uma hora estava o Waldir, outra hora estava o Cristóvão, não ficavam os três lá, não. O único que passou a ficar lá das três horas, das quinze horas até as sete horas, fui eu. Eu dava as minhas quatro horas lá, impreterivelmente segunda a sexta-feira. Porque eu deixei tudo, eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Não adianta eu querer ser honesto com os outros se eu não for comigo. Aí eu ficava lá. Aí comecei a atender. Eu fui um dos primeiros a atender os servidores, os juízes. Lembro bem que o desembargador Hermenio Egildo era juiz. E ele teve uma dor abdominal violenta. Ele estava quase prestes a ser indicado para desembargador naquela época. E ele me procurou. E eu coloquei ele numa maca, atendi, fiz a medicação. Isso no tribunal? No tribunal. Em 83, em maio de 83. Eu lembro bem. Então, esse é um dado muito significativo para a história do tribunal, doutor Gleick. Quando o senhor chegou lá, então, nós não tínhamos um serviço médico. Não tinha serviço médico, não. Não tinha. Tinha um serviço social. Chamava serviço social. Tinha uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, só. Só. E esses médicos que vinham, um cada hora. Um vinha de manhã, outro de tarde, outro não sei que hora. E foi a partir do senhor que nós começamos a ter, de fato, um real serviço médico. Serviço médico no terceiro andar. Inclusive, criei a agenda para atender. Atendia funcionários, atendia os magistrados. Começamos a atender. Foi aí que eu pedi, na época, o atual presidente da época, o desbador Honório, que foi suceder o desbador Eládio. Eládio. É. Aí eu falei com o desbador Honório e ele falou, não, pode chamar quem você quiser. Aí chamei uma ginecologista da fundação, porque não tinha concurso ainda. Chamei um pediatra da fundação hospitalar, da Secretaria de Saúde. Aí comecei a criar ginecologia, pediatria. As especialidades. As especialidades para poder atender o pessoal. Certo? Aí começamos a fazer um atendimento muito bom, um atendimento no terceiro andar. O espaço era muito pequeno. E foi passando o tempo e eu devo ao desbador Nível e ao desbador Lécio a oportunidade de crescer o serviço médico. De ter expandido o serviço médico. Expandido o serviço médico, sem dúvida nenhuma. Devo a eles. Isso é um registro que eu quero sempre fazer. Porque... E o serviço odontológico. Também, exato. É, porque eu achava... Ele veio a reboque, o serviço odontológico. Veio a reboque. Eu achei que o serviço médico, o tribunal, não podia ter só serviço médico na sede. Porque não era privilégio. Porque tinha funcionários... Tinha também que ir para circunstrições. Eu tinha que atender esse povo. E, realmente, foi a partir de ofícios que eu pedi. Aí, nós transformamos o serviço social em serviço médico odontológico. Aí, passou a chamar SAMU. Serviço médico odontológico. Depois, na época do desembargador Baltenio, eu criei o DAMO, que era o Departamento de Assistência Médica e Odontológica. Aí, comecei a colocar nos fóruns. Como eu não tinha muita gente, eu fazia rodízio. E em Braslândia... A um fica um dia aqui, outro dia lá. Ou de Braslândia, ou de Planaltina, ou de aqui, eu fazia. Então, eles já sabiam. Ó, tem dentista tal dia... Tal dia. Em Braslândia. Tem dentista tal dia em Planaltina. Tem no Sobradinho. Tem no Paranoá. Então, comecei a fazer rodízio com pouco grupo que eu tinha. Mas, de atendimento tanto odontológico quanto médico. Certo? Aí, e aí nós fomos crescendo. Aí, veio o primeiro concurso. Nesse primeiro concurso, então, aí eu criei um grupo mais... E quando foi aquela mudança que teve a interdição do Bloco B... Ah, sim. Na época do Desimbalador Jerônimo. Certo? Aí, nós mudamos. Fomos lá para um corredor, lá do Bloco A. E quando voltamos, nós já tínhamos uma área melhor. É, exatamente. Uma área melhor, para atendimento melhor. E criei nos fóruns todo o serviço. E porque eu acho que a gente tem que dar a todo ser humano a oportunidade... Sem dúvida. Né? Sem dúvida. De merecer ou de ter a oportunidade de ser bem servido. E aí, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade de ser bem servido.